Bom dia, meus amores! Hoje eu vou levar vocês para passear junto comigo aqui no bairro onde eu moro. Vou apresentar para vocês quais os restaurantes que eu gosto de ir, quais as lojas que você encontra aqui. Vou fazer um mini roteirinho de um dia para vocês quando vierem para cá. Então, eu moro em Cozue Bay. Cozue Bay é um bairro que fica aqui dentro de Hong Kong Island, que é a ilha principal de Hong Kong. Eu já mostrei isso algumas vezes no meu Instagram. Se você não me segue lá, eu vou deixar aqui. É o ste.yamaniski. Mas Hong Kong é composta por várias ilhas. E aí, Cozue Bay está aqui na ilha principal de Hong Kong Island. A gente escolheu morar em Cozue Bay pela localização, porque é um bairro que está super central, perto de todos os outros. E é um bairro que tem de tudo. Eu falo que eu faço tudo andando no meu bairro. Eu não preciso sair do meu bairro para fazer as coisas, para encontrar outras coisas. Então, eu amo. Faço tudo andando. Aqui tem vários restaurantes, tem praticamente todas as lojas e marcas que eu preciso. Tem todos os supermercados, tanto mais baratos quanto mais internacionais de produtos importados. Então, a gente ama morar aqui. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá? Vou começar levando vocês para o Victoria Park. Ele é bem grande, um dos principais parques aqui de Hong Kong. E ele me lembra bastante o Parque Ibirapuera em São Paulo. Tem quadra de esporte, tem lugar para fazer corrida, caminhada, para deixar as crianças, os animais soltos. Aqui também acontecem várias exposições e decoração de Ano Novo Chinês e datas comemorativas. É bem legal. Saindo do parque, assim que você cruzar a rua, você já vai dar no centrinho. Está vendo ali em cima a Sassá? É uma rede de farmácias. Tem a Sephora também e eles ficam aqui nessa direção onde tem outras lojas. Tem a Ikea de Cosway Bay, que é aquela loja de imóveis mais em conta. Decathlon, loja de esportes. Aqui nesse shoppingsinho Winter House, você já vai ver logo na entrada a Sephora, a Sassá e esse mercado Marks & Spencer Food. Que é um mercado internacional com várias opções bem práticas, inclusive porções que já estão prontas para você comer assim que você leva. Saindo do Marks & Spencer, continuo andando, você vai ver o supermercado Welcome, que é uma das redes que tem preço mais em conta. Continuo andando, tem a H&M e essa é uma das únicas H&M que tem a parte de casa, o H&M Home, lá no último andar. Eles têm bastante coisa, eu comprei umas bandejas para organizar meus produtos de skincare, mas tem coisa de cama, de criança. Saindo da H&M, do outro lado da rua tem esse cruzamento, onde tem a Chanel Beauty e tem um shoppingsinho que chama Fashion Walk. Essa rua toda aqui é cheia de lojas. Ali do outro lado da rua, vocês vão ver o Donk e a gente vai passar lá já já, mas vamos passar aqui na Logon antes que fica desse lado da rua. Essa é uma papelaria cheia de produtinhos muito legais, mas ela é muito mais do que uma papelaria, porque ela vende um monte de produtos e eu vou mostrar para vocês agora. Saindo da loja, continuo andando aqui em Fashion Walk, toda essa região é chamada de Fashion Walk. Agora a gente cruzando essa rua, vai dar na Fashion Walk Kingston Street. E aí continua andando, a gente chega na Fashion Walk Food Street, que é uma delícia, cheia de restaurantezinho fofinho, super gostosos. Tem essa parte externa que dá para você sentar como se fosse um terracinho. Vale muito a pena conhecer os restaurantes aqui da Fashion Walk Food Street. Saindo de lá, a gente continua andando reto, vai dar na Cleveland Street, que continua sendo aqui em Fashion Walk. Tem vários restaurantes aqui na parte de trás também e lojinhas. Eu quero mostrar para vocês essa Monomono, que está ali atrás do caminhão. Ela é uma loja japonesa, vende produtos de cosméticos, maquiagem, comida, inclusive produtos da Daiso. Os produtos da Daiso aqui custam 12 Hong Kong Dólar, que na cotação de hoje está valendo 160 Japanese Yen e em torno de 8 reais. E lá você encontra de tudo, coisa para casa, comida, coisas para pets e animais. Tem aquele coador de café individual também, que vocês gostam. Enquanto eu espero minha comida chegar, eu vou falar de uns lugares que eu recomendo para almoçar aqui em Cozuei Bay. Para almoçar ou jantar, né? Comer no geral. Aqui o Elephant Grounds é um café com comida bem rapidinha, gostosa, saudável. Eu gosto também do restaurante que fica na loja da Muji, que tem umas comidas bem japonesas, assim, uma delícia também, saudável. Tem o Jin Taifun e o Paradise Dynasty, que são comidas chinesas, que eles vendem aquele Shaolong Pao, que eu gosto também. Tem, quem mais? Shake Shack, para quem gosta de hambúrguer. Uma coisa que eu amo aqui em Hong Kong, que as comidas chegam muito rápido. Não faz nem 15 minutos que eu pedi minha comida e já chegou. Pedi o Salmondon, que é um bowl de arroz com salmão, pepino e Onsen Tamago, que é esse ovo molinho japonês. E o Salted Caramel Latte, que eu amo, é uma delícia. Terminamos o almoço, vamos lá então para a Donk agora para mostrar para vocês. Quem mora no Japão ou quem já foi para o Japão já deve conhecer a Donk Hote. Aqui ela chama Don Don Donki, mas é a mesma loja, é uma rede japonesa, cheia de tudo. Tudo que você vai imaginar, vende na Donk. Eu tenho um outro vídeo que eu mostro como que é a Donk lá do Japão. Essa aqui de Cozuebei é enorme, vale muito a visita para você ver produtos japoneses, comida, cosméticos, skincare, maquiagem. Tem também várias opções de comida japonesa, tem bentô, sushi, sashimi, olha esse set de atum com uni, ouriço do mar, com ovas, com salmão. Tem para todos os gostos. Esse daqui tem vários tipos de atum diferente, atum magro, médio e gordo. Tem opção só com salmão para quem prefere esse tipo de peixe. Tem temaki para quem gosta também, eles já são embalados individualmente, pronto para você comer. Você pode inclusive comprar e fazer um piquenique lá no parque. E olha que fofas essas meias em formato de sushi, é um souvenir bem legal. Tem onigiri também, que é esse bolinho de arroz recheado com algum sabor, tem de atum, de salmão, califórnia e em volta tem a alga. Tem karage, que é esse frango frito. Tem vários tipos de comidinha japonesa, para quem gosta de experimentar, vale a pena. Tem poque, que são esses chocolatezinhos. Tem vários souvenirs que você pode levar de lembrancinha. Olha que graça esse mini saquê, como se fosse no barrilzinho de saquê. Esse eu costumo levar para o Brasil e as pessoas adoram. Tem vários tipos de saquê para você levar. Ali do outro lado da Fashion Walk tem essa marca coreana Etude House, que vende produtos de skincare, várias opções de maquiagem e tem um preço bem legal. Para vocês se localizarem, a gente está aqui na saída do metrô Kozoi Bay E. Ali está a Ikea, ali está a Sephora, aqui a Etude House, que eu acabei de mostrar. Aí logo aqui do lado do metrô tem a The Body Shop e tem a Sasa, que é aquela rede de farmácias que eu mostrei. A gente continua caminhando e aqui vai ser aquele cruzamento, onde tem o telão super grande e o telão fica aqui na Sogo, que é a loja de departamento japonesa. Essa é a vista do cruzamento. Eu brinco que é o Shibuya Crossing de Hong Kong. E ele fica lindo à noite também com as luzes iluminadas. Aqui é a loja de departamento Sogo, mas vamos dar um pulinho aqui nessa rua que fica atrás do Sogo, que é a Lockhart Street, que é uma rua que tem várias farmácias. Então, para quem está vindo fazer compras de cosméticos, maquiagem, é muito legal essa rua, porque já tem várias opções de farmácias, tudo uma do lado da outra. E aqui no final da rua, logo na esquina, se você olhar para a direita, você vai ver o Okashi Galeria, que vende o Kremia, o meu sorvete preferido. Vamos então para o outro lado do cruzamento e essa é a vista do outro lado. Daqui dá para ver o telão, dá para ver os outdoors. Ali está o cruzamento, aqui tem a Innisfree, a marca coreana, e aqui já tem outro shopping, que é o Hyson Place. Vamos dar uma olhadinha. Logo aqui na entrada já tem a Lululemon, essa marca de esportes, tem a Chanel e tem a Apple, que é a maior Apple, é a flagship store deles aqui na Ásia, e a Apple que mais vende na Ásia. Na frente da Apple tem a loja de sapatos mais confortáveis, essa é a Skechers. Saindo da Apple, a gente continua caminhando, e aqui da esquina a gente já consegue ver o outro shopping, que é o Times Square. Esse aqui é o Times Square, e logo do outro lado tem a Uniqlo, a gente vai lá depois. Subindo essas escadas rolandes, a gente dá lá no shopping, na parte principal. Aqui tem essa Lane Crawford, que é uma multimarcas. No subsolo deles tem o City Super, que é um supermercado internacional. Descendo aqui no subsolo tem mais lojas, e tem a conexão para o metrô direto. Subindo as escadas rolandes, dá nessa área aqui, e esse é o shopping que eu mais venho, acho que quem me acompanha no Instagram já deve estar reconhecendo. Esse é o shopping que tem aquelas escadas rolandes de dois andares, e aqui que sempre eu mostro as filas nas lojas de Grifia. Olha aqui na Gucci, e as pessoas esperando ali para fazer compras. Eles até organizam as filas fora. Olha aqui na Dior também. O tiozinho cheio de sacolas da Gucci. E ali a Chanel. Saindo da Times Square, só cruzar a rua, já vai cair aqui no Lee Theater, que é onde fica a Uniqlo e essas outras lojas também. Essa Uniqlo é bem grande, é a flagship store deles, e é a única em Hong Kong que tem a coleção UT, que é dessas t-shirts que eles fazem com artistas. Saindo do outro lado da Uniqlo, aqui a gente já consegue ver outra Sasa, que é a Sasa Supreme. Então essa é uma Sasa versão maior, que vale a pena passar também para conferir. Olha que linda essa pintura. E ali tem outro supermercado que é o Fusion, que é intermediário se a gente comparar com o Elkham e com o City Super. Subindo no primeiro andar, tem a Cosme Store, que é a loja japonesa de cosméticos e skincare, que são os melhores ranqueados no site deles. Nesse shoppingsinho que fica o Paradise Dynasty, a loja Zoff de óculos e a Moody. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de ter passeado um pouquinho comigo por Cosway Bay. Essas são as minhas recomendações. Se você tiver outras recomendações de restaurantes, lugares legais para conhecer aqui em Cosway Bay, deixa aqui nos comentários também que eu adoro conhecer lugares novos, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!